Yonca Divina está na tela com o seu Despertar da Armadura e nesse vídeo nós vamos apresentar como ele chegou e fazer algumas gameplays e a das minhas primeiras impressões também vocês terão nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain e bora! Então ele permanece ainda com bônus né, PV 500 mais acerto de status pra conta, 1% e meio, 6 peças. Ele também, eu não me lembro como é que estava a versão dele no servidor de teste, mas vou já traduzir aqui pra vocês o que ele vai ter em cada peça, tá? Não dá pra saber qual é a peça mais cara, não saiu o PAMIR dele, mas quando saiu o PAMIR dele eu vou avisar pra vocês. Mas vamos lá, o capacete dele, cadê? Aqui bugou, voltando aqui, o capacete dele bugou aqui ó, porque agora não tá clicando não. Mas vamos lá, eu tenho aqui o texto. Capacete, ou diadema né, mais 120 pontos de ataque cósmico, as asas, 3% de resistência de status, o braço vai ser mais 20 de speed, ou seja, o importante é que é speed, ele vai ter mais 20. O peitoral, eu acho que traduziu mais 1,5% que estava tipo alguma coisa divina, tipo, sei lá, yoga divino, sabe? Não tem um, um, como eu posso dizer assim, uma palavra de acordo com algum atributo aqui de personagem, né? Mas eu acho que deve ser acerto de status 1,5%, 1,2%, é, aqui temos o sayote, que eu não sei como é que chama essa armadura aqui, e a grevas, que vai dar 150, o sayote e 120 de PV, aí o nosso yoga divino. Agora, ele não teve alterações, tá do mesmo jeito que ele estava no servidor de teste, tá? Então, toda vez que alguém jogar, ele vai aplicar um... esqueci qual é o nome do selo dele, acho que é geada, geada não, é do... Ah, esqueci o nome do selo dele, tá? Como terabyte, mas esqueci qual é o nome da tradução dele. E ele vai aplicar um daquele selo, e aí o inimigo vai sofrer dano depois que ele jogar, e literalmente isso. E ele, é... agora nós vamos começar a jogar com ele, e vou mostrar pra vocês a gameplay, e também comentar o que que eu achei dele. Inicialmente eu achei ele legal, ele tá mais... ele me lembra um pouquinho do Lune e do Shun Divino. Quem não gosta dele, talvez não vai gostar, não tá um CR tão OP assim, mas ele tá causando mais dano. Então, se você tá querendo um controle que causa dano e dano em todo mundo, e ele vai ficar muito interessante, caso o inimigo não tenha cura, aí vai ser uma opção muito. Se você quer fazer banimento de cura, banimento de Shun MM, que é um cara que vai quebrar nossas pernas aqui, vai ficar bem da hora. Eu coloquei a Fugue Sangue pra potencializar o dano, né, no inimigo. O cara tem um Albafka ali, que vai enervar também o meu dano, vamos ver o que que acontece. Tá ali, ele tomou os danos. Já apliquei ali o Zepf de Sangue nele. Ah, deixa eu ver quem que eu vou aplicar isso daqui. Vamos tentar eliminar o Shun Asaori, vai... tá complicado aqui, porque eu tô com pouco DPS, né, propositoralmente. Ah, ele tem 50% mais chance de acerto de status. Então, ele tem a possibilidade de não aplicar o selo dele, né, depois que o inimigo jogar. Eu vou usar duas builds, build de controle e build sem controle, né, que é só o Yoga de controle que é o que eu tô fazendo aqui. Combina com a Yoro Divino, né, já que o controle fica aí até a ação do Yoga Divino também, lá. Ele causou dano ali na moça aqui, que eu esqueci o nome dela. Então, vamos lá, causar um ataque aqui, já garantido. Não foi dano suficiente, vai... aí ele... é bom contra o Shun, né, se acontecer isso aqui que o cara fez, ó. A gente controla ele duas vezes, aí é muito bom. É, o problema aqui vai ser... O dano, né, porque o Yoro vai ter que ficar aumentando o seu dano. Então, toma mais dano ali. Ó, já virou lenda. É, até que causou bastante dano, como vocês puderam ver, né, mas é por causa do Shun também, né. Vamos ver lá se a gente deixa atacar alguém com o Shield, dá pra atacar a Persephone, né. O cara tá com muita cura nessa... nessa build. E ainda tá nefando o dano, ele tava contando com o Kanon, né, mas... Isso não vai acontecer no Duals Galácticas, né, o Yoga passar do... do Kanon não vai acontecer. Só essas 20 de Speed não daria, não. Tinha que ser umas 200 de Speed. Então, vou atacar aqui a Persephone pra garantir, né, o ataque extra. Então, ok, aqui a gente vai controlar o Doku dele. Quem que ele passar ali, a gente controla. Ah, então essa build aqui não tá parecendo ele tão diferente assim. Porque... Tem a resistência, né, dessa ouro, então a saura impede que ele fica aplicando os selinhos. Ali, ele causou um dano ali no Saori também. Isso aí já vai virar lenda. Não vai virar lenda não, porque... Ativou o Shield dele ali, né. Ah, perdi a Minha Juni aqui, isso é perigoso, isso é perigoso. Então vamos garantir aqui o ataque no... no Doku. Pro Doku não estourar o Sagramenta na gente também, embora ele pode estourar, né. E aqui a gente vai no Albafica duas vezes. Só espero que o Albafica não finalize a gente, né. Deixa eu colocar aqui na Juni. É, o problema é que quando a Atena desativa o plano dela, a saura só cura, né. Pô, seria ótimo ali se eu conseguisse executar aquele... Ó, o Basco, mas infelizmente ela fez isso, né. Eu acho que o Ayora agora já consegue finalizar, hein. Ó, não foi ainda. Ele não ativou ainda, né. Ah, eu acho que ele não ativou ainda. Será que ele ativou? A build Sangramento? Tô com essa dúvida. Ativou. Ó, mandou todo mundo para os Kukui aqui, ó. Ó, virou lenda, virou lenda. Tem a Persephone ali também, né, pra arrebentar a nossa vida. Aqui do nosso... Vamos ver. Ah, não finalizou ele, né. Vamos ver. Aqui é tudo ou nada no Ayora. Vamos ver se o Ayora vai... Vai falecer. Né, e essa aí foi a primeira derrota. Ele não brilhou tanto aqui. Com... Com essa build. Porque tem o Shu M.M. O Shu M.M. É prejudica demais. O visual. De causar dano do... Do nosso... Yoga Divino. Mas agora eu vou usar a build de gelo. Vocês poderão ver como ele vai causar muito dano. Caso eu consiga jogar com a build, né. E aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. E se possível, compartilhar. E depois dessa luta. Eu falo aí do meu veredito. Sobre Yoga Divino. Se é isso tudo ou não. Né, se vale a pena. Ou não. Por enquanto, só pra vocês terem aí. Algumas impressões. Ele vai vir com o Artemis. Isso aí complica um pouquinho. E talvez ele jogue no automático também. Vamos ver se ele estará no automático. É, não está no automático. E tá com o Kano e Sukiyo, né. Isso aí é uma coisa insuportável. Com a build de tapinha. Beleza, já damos o controle ali. Beleza, lá. Ele causando dano, tá vendo? Ele já causou daninho legal. Aqui vai dar pra vocês verem bem, bem melhor mesmo. Vamos controlar aqui. Lembrando que quando eu aplico o selo assim, ó. Nos inimigos. O que ele causa dano passivamente. Ele pode... Ele pode controlar o inimigo, tá? Ó, então vamos atacar aqui. Deixa eu pensar. Kano. O Hypnus. Aumentar o dano do Hypnus. Aí, ó, já tomou dano, tá vendo? Ó, dele tomou dano do Hypnus também. Cara, olha o dano que ele tomou, cara. Muito dano, né. Aí, como ele tem um alfo de sangue e diminuiu a defesa do inimigo. Cara, ele vai combinar muito com o Hypnus. Vai combinar muito com o Hypnus. Aí, já congelou ali, ó. Mas ali, acho que é graças ao efeito do Hypnus. Não tenho certeza, porque... Os testes que eu fiz, ele não congelou, né? Com os ataques de... Do Terabyte do selo dele, gente. Que eu esqueci o nome. Aí, viu? Atacou o Tanasus e ele tomou o dano. E só fica tomando dano. Vamos ver se consigo congelar aqui o Kano. Beleza? Só pra ele perder a vez. Vamos ver se ele vai tirar... De ele não perde alguém. Ah, já tomou dano. O Milo. Então, tá vendo que agora... Dá pra ver como ele vai causando mais dano. Porque não tem o Shun MM. Então, se não tiver o Shun MM... Cara, o cara vai ficar muito da hora, velho. Fica muito da hora. Ó, já virou lenda ali. Ó, ele tá causando ainda já. Ele tem um acerto de status dele toda vez. Assim, ó. Tá da hora, velho. Eu achei que ele tá da hora. Vamos jogar só mais uma vez. Com a build de gelo. Porque ele tá... Não... Por que a build de gelo brilhou mais? É mais por causa que o inimigo não tinha cura. Porque ele causa muito pouco dano. É muito stackzinho e... Sei lá. Quando ele terá três stacks, vai ser um dano legal. Mas no início, ele vai parecer que tá causando pouco dano. Porque é um stack. No máximo, dois stacks. O inimigo tem duplo turno. Aí vai ter um Sagsapura aqui. Um Shuri Divino. Ótimo. O que que acontece? Aí, o inimigo tem uma Saori. Tem um Shun MM. Tem um Hypnos. Aí parece que ele não vai causar. Porque ele fica causando muito pouquinho dano. Mas se não tiver uma cura, ele vai ficar bem da hora. E, obviamente, se o inimigo tiver cura, ele vai reforçar o dano total do seu time também, né? E eu esqueci de mostrar aqui o tanto de dano que ele causou também. Mas nas gameplays que eu vi, ele não tava causando tanto dano assim. Também não. Talvez aqui ele vai ficar em segundo lugar, perdendo apenas pro Hypnos por motivos óbvios, né? Mas na outra, tava o Ayoria como dano principal e depois ele. Pô, aí vem um Lune, cara. Aí é foda, né? O Lune é foda. E o Axion jogou primeiro. Nossa, aqui tá muito... Tá muito ruim esse Lune aqui, ó. Esse Lune vai quebrar muito minhas pernas. Aliás, o dano que ele já causou, ó. Esse aqui é só ele. Esse dano aqui é só ele, tá? Acho que eu já vou colocar uma Ruina aqui, que ele... Ele tem um Show MM, né? Essa daqui não vai dar não, porque qualquer ano que eu colocar o Pesadelo e tal, ele vai poder tirar, né? Não, ele não vai poder tirar do Shura, não. Na boa, ele poderá tirar o congelamento de alguém. Mas vamos forçar que ele descongele o Shun. Pelo menos ele não vai bufar, talvez, o outro personagem. Ah, e a Sasha jogou depois por causa do Shura aqui também, né? Eu posso congelar ali a Persephone também. Deixa eu pensar aqui. Vamos tentar congelar o Odisseus. Aí o Lune tirou o Pesadelo do Odisseus. Cara, olha esse RNG como... Como que tá punk. Aí, ó, o dano dele causando. Tá vendo? Agora, como ele tem um Shun... Já parece que tem menos dano, né? Ó, tomou dano ali, ó, bastante. Vamos tentar tirar aqui o... Congelar o Odisseus, beleza, tiramos. Vamos ver se ele vai tirar a Geado. Tirou. Parabéns. Isso aqui tá complicado essa lutinha, mas vamos ver. Acho que ela vai durar. E se ele ativar ali a cura dele também, ele vai curar muito, cara. Ele vai curar muito. Congelou? Ele não ativou a cura? Como assim? Vamos continuar ainda no Shun. Ah, deixa eu pensar aqui quem que pode ir. Vamos no... Nele aqui? Vamos dar uma perdida e vamos continuar. Ó, ele tá com dois selos ainda. Então vamos aplicar o selo... Na Pandora. Na Pandora. Ó, vamos ver se ele vai no Shun de novo. Foi no Shun de novo, mas aí ele vai perder o controle dele de qualquer forma. Então isso aí é indiferente. Vamos aqui na Persephone. Foi no Shun de novo. Foi no Shun de novo. Mas ele tá com dois selos e aí ele vai tomar bastante dano. Lá o dano que ele tá causando, ó. Congelou. Muito bom. Mas vocês repararam que congelou depois que o... Ele atacou passivamente por causa do dano do Hypnos. E não por causa dos selinhos dele. Mas se ele aplicar pelos selinhos dele, seria muito roubado também, né? Mas vou... Porque aqui a galera já tá com muito selo, né? Embora o Shun fique tirando os selos também. Ó, já congelou ali também, ó. Já virou lenda. Vai existir. Nosso inimigo vai existir. Reviveu. Que bosta. Então vamos começar aqui a... A vibe picolé. Pronto, agora ele vai desistir. É, tem um loony pra jogar, mas acho que ele vai desistir. Aí é o dano que ele tá causando no Ezra, ó lá. Causou no Odisseus ali também. Então, cara, tá gostoso o... No geral, ele tá legal, o nosso amigão aqui. Eu tô gostando. É o dano que... Que ajuda. E essa luta aqui vai durar eternamente. Então já deixa eu pular pro final, porque... Vai ficar nisso muito tempo. Melhor, né? Desistir, desistir. Agora eu gostaria de fazer o teste com você, só pra ver se ele vai conseguir congelar alguém aqui. Passivamente, né? Com o selo do Camus. Vamos dar uma conferida agora. Segunda rodada, esse aqui foi o Camus que já congelou. Vamos ver se ele vai congelar alguém. Além desse. Lá, ó. Atacou. Foi. Foi todos os meus testes. Ele não congelou. Dessa forma. Terceira rodada, todo mundo com três selos. Olha lá. Sofrendo dano, sofrendo dano. Lá, ele não congela. Aqui já tá com acerto de status. Legal. Vamos pra última tentativa. Então, esse último aqui, ele já foi congelado, né? Pelo Camus. Não congelou. Não congelou. Então, assim, ele não congela, galera. E não congela. Dessa forma aqui. E seria isso. O Yoga Divino, eu gostei dele, tá? É um personagem que tá causando dano extra bem legal. O problema dele, dele não conseguir congelar os inimigos mais rápido do que ele. Ele ainda vai ser um problema, por isso que eu falo que ele não mudou tanto, igual a um Chu Divino, igual a um Looney. Vai continuar mais ou menos na mesma vibe, na mesma estratégia. Porém, agora vocês podem contar com o Yoga para causar aquele dano extra que você gostaria. E ele vai ser excelente, principalmente se você não usa build de cura e vai banir build de cura também do inimigo, que ele ficou bem interessante para causar esses danos contínuos que ele causa contra build que não tem cura. Porque, realmente, a Saori e o Shu M.M. incomodam ele bastante. Mas, como eu já disse para vocês, caso eles tenham e você tenha um bom dano aí para não deixar a vida ficar no máximo do inimigo, ele vai reforçar no dano. E é um dano que ele causa, assim, sem gastar energia. Então, isso aí é bem da hora. Ele se torna mais um daqueles personagens que fazem muita coisa sem fazer nada, né? Igual ao Obafka, igual ao El Tanatos, né? Que fica dando um ataque em área. O Obafka fica aplicando veneno, reduzindo cura. Então, ele vai ser mais um desses personagens também. E, obviamente, ele vai ficar bem da hora com o Cosmos de Debuff, né? A Fugue Sangue, Desaceleração e Jacinto também vai combinar demais com o nosso Yoga Divino. Fechou? Então, é isso, galera. Esse aí, todos os porém de causar muito dano e causar pouco dano vai servir bem para ele. Igual ao problema do Tanatos, se causar muito dano no inimigo, vai prejudicar bastante aí o seu time. Mas, se o inimigo tiver um Xion, tiver um Shuri Divino, ele vai quebrar os shieldzinhos mais rápido desses inimigos. Então, tem os seus prós e contras, mas não é que se jogar fora. Eu acredito que ele vai ser legal. E vamos ver como vai ser o dano dele nos duelos galácticos, né? Quero ver se eu vou encontrar alguma build dele de dano. E aí, a gente pode repensar, né? Sobre o Yoga Divino, se ele estiver causando um dano bem considerável. Porque aqui nos duelos sagrados é mais paia. Se ele tiver um dano bem considerável nos duelos galácticos. Pô, até que aquele problema dele não congelar todo mundo, né? Porque quem é mais rápido, ele não congela. Mas ele está causando dano legal. Então, a gente pode até rever o Yoga Divino nesse quesito. Mas, é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Se vocês têm mais alguma dica, mais alguns combos que vocês gostariam que eu testasse aqui com o Yoga Divino. Deixe aí nos comentários que, quem sabe, o seu comentário possa se tornar algum conteúdo do próximo vídeo sobre o Yoga Divino. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí 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 Tchau, tchau.